Hoje, dia 17 de janeiro, quarta-feira, eu vou antecipar o vídeo sobre a lua crescente que acontece amanhã, dia 18, quinta-feira, no grau 27 diários. A lua crescente no grau 27 diários está perigosamente próxima de mais, desafiada pela proximidade de Plutão. Para crescermos e impulsionarmos nossas intenções para que elas culminem na lua cheia e tragam uma colheita plena, farta, nós vamos precisar fazer algumas transformações profundas e sacrificar algum elemento, alguma peça do tabuleiro. Ok? Eliminar alguma situação ou conduta que justamente nos impede de florescer plenamente, sob inclusive pena dos brotos morrerem, antes de frutificarem, se não fizermos as devidas podas, eliminações, extirpações necessárias para que as coisas realmente culminem, desabrochem, floresçam. Então, veja, presta bastante atenção, tenha lucidez para avaliar o que pode estar sendo fonte de prejuízo, fonte de dano para você, seja financeiro, pessoal, moral, afetivo, de saúde, de bem-estar e elimine-os. É forte, hein? Música 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 Legenda Adriana Zanotto